para todos os públicos. Bom dia, galera do segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva, estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo! E hoje nós vamos às compras e vamos comparar preços para buscar aí algumas equivalências, tá bom? Muito bem-vindos responsáveis, professores que estão conosco e, claro, os estudantes. E olha, eu não estou sozinha para essa aula. Professora Joyce está aqui, bem-vinda, Pro. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E aí, galera do segundo ano, bom dia! Todos preparados para mais uma aula de matemática? É um prazer estar aqui com vocês. Interajam muito com a professora de sala de vocês para vocês complementarem a nossa aula e juntos desenvolvemos uma aula excelente, né, professora? Exatamente. Então, vamos conhecer aí a nossa habilidade de hoje? Vamos pedir para o oráculo colocar na tela? Olha só. Equivalência de valores. Olha só que legal. Muito bem! Aula de matemática para a turma aí do segundo ano. Cá estamos nós, Progenoa, ProJoyce. E olha a nossa habilidade de hoje. é a EF02MA20, que diz respeito a estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. Hum, muito interessante esse tema, não é? Nós precisamos aí verificar a questão do sistema monetário brasileiro, que o segundo ano também já está acostumado. E no cotidiano nós fazemos muito uso, sabe aquela moedinha que volta do troco do pão, que você vai aí guardando depois que comprar um doce ou alguma outra coisa, um material escolar que seja. E você precisa saber a questão das equivalências. Se de repente você der uma determinada cédula, lá na papelaria, lá na doceria, precisam te devolver um troco. E é muito importante a gente aprender essas situações que fazem parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Isso mesmo, equivalência é muito importante. Quando fala essa palavra, professora, é palavra difícil aí para o segundo ano, mas me remete à balança, que os dois lados têm que estar equilibrados, não é professora? Isso mesmo. Não são iguais, pode ter coisas diferentes de cada lado da balança, porém tem o mesmo peso, são equivalentes, não é? Exato, ótimo exemplo, professora Joyce. Isso mesmo. E olha só, nós podemos dar aqui também um exemplo para eles. Se nós temos, mostra aí, por favor, para uma moeda de um real. Uma só? Uma só. Aqui, uma moeda de um real. Todo mundo aí já viu, já teve contato com a moeda de um real, certo? Sim. E se de repente o seu colega quisesse trocar com você uma moeda de um real por duas moedas, você pensaria, uau, que bom, ele quer trocar uma por duas. Será que você ficaria com um valor maior? Depende do valor da moeda que ele quer trocar com você, não é mesmo? Por exemplo, se ele trocasse por essas duas moedas aqui, você acha que vocês teriam aí valores diferentes ou vocês teriam valores equivalentes? Olha, já estão colocando, exato, duas moedas de 50 e uma moeda de um real. É igual, é diferente, é equivalente. Na verdade, nós sabemos que são diferentes pelo fato de serem duas moedas, uma moeda. Por isso, não usamos esse termo de que são iguais. Mas nós usamos a palavrinha equivalentes. Então, elas têm o mesmo valor. Então, quer dizer que se eu quiser comprar um doce que custa um real, tanto faz eu dar uma moedinha de um real como duas de 50 centavos? Exatamente, é isso mesmo. Olha só. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos para a nossa reflexão, que nós já começamos a refletir sem observar a imagem, mas vamos olhar agora e confirmar tudo isso, olha só. Então, continuando refletindo sobre esse exemplo que você deu. Então, se eu tivesse 10 moedas, professora, de 10 centavos, seria equivalente eu ter uma moeda de um real? E aí, pessoal aí de casa, será que se eu tivesse 10 moedas de 10 centavos, olha só. 10 moedas. Será que é o mesmo de eu ter uma moedinha só de um real? E aí, professora, será que eu estou certa? Você está certa. Um real é o mesmo que 10 moedas de 10 centavos. Mas tem um detalhe. Prô, e se você tivesse aí uma moeda de um real, que você já tem, e eu quisesse trocar com você por cinco moedas, você trocaria? Essa moeda de um real por cinco moedas, mas aí eu quero saber o valor, né? Cinco moedas de quanto? Se eu fosse trocar por cinco moedas de 10 centavos. A moeda de um real? E aí, pessoal, será que eu faria uma boa troca? Eu com uma moeda de um real, uma moedinha só de um real. Ela está falando para eu trocar por cinco moedas. Cinco não é mais que uma? É, se for ver a quantidade, sim. Agora, temos que prestar atenção, quando falamos de sistema monetário e equivalências, temos que prestar atenção no valor. Exatamente, pessoal. O valor é o que mais conta. Então, vamos trabalhar aí um pouquinho com o nosso sistema monetário, que nós temos cédulas, nós temos moedas, e hoje nós vamos às compras. Portanto, vamos aí trabalhar mais rapidamente aqui essa parte, para que a gente possa ir logo até os mercados que nós já vamos apresentar para vocês, tá bom? Vamos para a próxima tela. Olha só, falando ainda de equivalência de valores, faz de conta que essas duas pessoas aí estão indo ao mercado, correndo, pelo visto, eles já estão atrasados, hein? E eles compraram ali um pote de molho de tomate. Hum, quanto será que custa hoje, mais ou menos, um molho de tomate? Será que nós podemos pensar no valor de 50 centavos? Existe por esse valor? 50 centavos? É. Existe, porém, eu não sei se dá para comprar um molho de tomate com esse valor, hein? É, molho de tomate por 50 centavos, acho que é muito barato. Então, vamos acrescentar aí mais uma moeda. Mais 50 centavos. Nós temos aqui agora, quanto mesmo? 50, mais 50? Equivale? A um real. Isso. Isso, mas eu acho que molho de tomate ainda por um real, professora, é difícil, hein? Vamos por mais uma moedinha, olha. As professoras, olha, já estão dando sugestões de um real e noventa e nove, de dois reais, três reais. Falando que está muito barato esse molho, realmente. Então, vamos acrescentar mais uma moeda. Ah, agora eu acho que, dependendo das marcas, dependendo do mercado, a gente consegue encontrar uns molhos de tomate aí por dois reais. Exato. Na promoção, igual alguns professores estão falando. Sim. Então, pensando nesse valor, quatro moedinhas de 50 centavos, equivale então a dois reais. Nós temos uma cédula no nosso Sistema Monetário Brasileiro que equivale a esse mesmo valor? Sim. Temos, não é? Temos sim. Pode mostrar aí para nós, por favor? Essa daqui, olha. Então, essa daqui. Isso, então nós podemos ver que a cédula de dois reais é equivalente a quatro moedas de 50 centavos. Então, quer dizer que para cada um desses aqui levarem esse molho, eles precisariam de dois reais, certo? Um poderia pagar com quatro moedas de 50 centavos e o outro com uma nota de dois, que os dois estariam pagando o preço correto, né? Exatamente. Ah, e tem outro detalhe. Nós temos também uma moedinha de 25 centavos? Temos. Temos uma moedinha de 25 centavos. E se nós fôssemos pagar esse mesmo produto, que custa aí dois reais, com moedinhas de 50, de 25 centavos? Quantas moedas iríamos precisar? Quantas moedas? De 50, nós precisamos de quatro, certo? Olha, uma, duas, três, quatro moedas de 50 centavos equivale a dois reais. Então, eu já sei que 25 vale menos que 50 centavos. Sim. Então, a quantidade vai aumentar, a quantidade de moedas irá aumentar. Exato. Para cada moeda de 50 centavos, quantas de 25 eu preciso? Alguém já colocou ali para nós, olha, 50 centavos é o dobro de 25, isso mesmo. Então, 25 centavos é metade de 50. Para cada uma moedinha que eu tinha aqui de 50, eu vou precisar de duas de 25. Então, seriam duas, mais duas, mais duas, mais duas. Eu precisaria de dois, quatro, seis, oito moedinhas de 25 centavos. Para eu ter, então, aí os meus dois reais. E é isso que nós chamamos equivalência. Quando dois valores são ali equivalentes. Tem o mesmo valor, não é? Valem o mesmo, assim como o exemplo da balança que a professora Joyce deu. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima tela. E vamos conhecer os mercadinhos que nós vamos às compras hoje? Vamos lá? Olha só, nós temos aqui o mercadinho Paulistinha. Qual é o próximo mercadinho aí, Pró? Poupe Bem. E depois nós temos o Baratinho. E por fim? O Mineirinho. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos fazer compras e vamos nesses quatro supermercados. Ou melhor, nesses quatro mercadinhos, não é? E vamos escolher ali produtos com a ajuda de vocês, comparar os preços e verificar, então, se são ou não equivalentes. Mas, para isso, nós temos aí algumas regrinhas. Vamos conhecer? Vamos lá? Olha só. Primeiro, vocês escolherão um produto. Pode ser um por vez, tá bom? Escolherão um produto a ter o preço verificado em dois mercadinhos. Mercadinhos. Opa! Então, vamos voltar aqui, olha. Vocês escolherão um produto a ter o preço verificado em dois mercadinhos. Então, é o mesmo produto que nós vamos verificar o preço em dois mercadinhos diferentes. Exatamente. E aí, depois, nós faremos o quê? Faremos juntos a leitura e a comparação dos valores. Então, o intuito é comparar os valores, certo? É, eu acho que os estudantes estão acostumados aí, quando vão com os responsáveis no mercado, e a mãe vira e fala, nossa, como tá caro! Cada vez mais caro, então. Aí, ela procura, fala, esse mercado, eu não vou comprar isso agora. E vai em outro mercado, e aí ela está fazendo uma comparação, não é, professora? Exatamente. E essa comparação é bem importante, até abrindo aqui um parênteses, antes de irmos às compras, de fato. É importante termos uma lista, fazermos uma pesquisa, se possível, em pelo menos, dois estabelecimentos, a fim de que possamos aí economizar um pouco do nosso dinheiro, para que possamos comprar outras coisas, não é mesmo? Às vezes nós vamos no primeiro mercado e já compramos, e quando olhamos no mercado vizinho, nossa, estava em promoção lá, o mesmo produto. Então, por isso hoje nós vamos fazer aqui uma comparação, mas fica a dica para vocês aí em casa, antes de efetuarem as compras, fazerem também essa pesquisa, essa comparação de preços, a fim de economizarem, tudo bem? Essa dica que você deu é muito importante também para os estudantes, isso daí é economia, educação financeira, que é muito importante, a gente faz esses links, né? Essa interdisciplinalidade, né? Que permeia em todas, matemática, português, e a gente leva para a vida de vocês. Então, olha só a dica de ouro que a professora deu. E lembrando aos professores que eles estão colocando no chat, a sequência do Aprender sempre foi finalizada ontem, não é, professora? Sim, foi finalizada. Hoje já são habilidades do quarto bimestre. Exato. Tá bom? Então, tem mais um passo aqui, olha. Por fim, marcaremos na tabela se esses valores são ou não o quê? Equivalentes. Acho que todo mundo já entendeu aí a ideia de equivalência e nós precisaremos comparar esses preços dizendo se eles são ou não equivalentes. Combinado? E agora, Pro, vamos apresentar para eles os supermercados? Eu adoro fazer compras, viu, professora? É muito legal. Igual você falou, eu faço a listinha do que está faltando na minha casa e a gente sempre compra umas besteirinhas a mais, olha as novidades. Exato. Separa o orçamento, porque a gente fala assim, ó, vamos gastar tanto e a gente tem que se manter dentro do orçamento, né? Mas é muito gostoso passar pelas prateleiras, olhar as novidades. Então, vamos ver se esses mercados vão ser bons aí os preços deles. Vamos lá, olha, eu sou até suspeita em falar porque eu também gosto muito de ir ao supermercado, viu? Então, vamos apresentar aqui os mercadinhos? Nós temos aqui o mercadinho, o mineirinho. Olha só, o mineirinho. Ele tem aqui alguns produtos. Temos o café, o arroz, o feijão e o macarrão. Cada um tem os seus preços aqui, tá bom? Aqui do lado, nós também temos produtos. É o pão de forma, o óleo e aqui mais dois produtos, que é o molho de tomate e a farinha. Todos os supermercados têm os mesmos produtos. Então, este primeiro é o supermercado mineirinho. Aí, nós temos esse outro aqui, que é o baratinho, ok? Com os mesmos produtos, aí vocês podem observar. Olha só. Os mesmos produtos eles têm. O que pode ser diferente são os valores, não é? E é isso que nós vamos conferir logo mais. Aqui nós temos um terceiro mercadinho, que é o Pulp Bem. Olha só. Nós temos aí os produtos já citados. Os envelopinhos com cada valor. E por fim, nós temos aqui o supermercado Paulistinha. Que tem também os mesmos valores, ou melhor, os mesmos produtos. Os valores nós vamos descobrir aí ao longo das nossas compras, tá bom? Da nossa pesquisa. Muito bom. Ficamos felizes que vocês estão gostando da aula. E olha, sem mais delongas, vamos às compras, Paul? Sim, vamos às compras. Nós temos aqui alguns valores, não é? Alguns dinheirinhos aí, para gastarmos nessas compras. Olha só. E é muito bacana para vocês, crianças que estão em casa, utilizar esse dinheirinho que tem até lá no EMAI, para vocês fazerem aí essas trocas, pegarem, quem sabe, um produtinho lá na casa de vocês, e pensar quanto custa, dar um preço, e aí brincar com o irmão, com a família aí, quem estiver por perto, fazendo essas trocas, essas equivalências. Será que os valores são equivalentes? Será que são diferentes? Tá bom? Então, pega aí a tesoura, vai lá nos anexos, e pode recortar e pôr em prática, hein? Brincar de mercadinho é uma brincadeira muito legal, você estimula a criatividade e ainda aprende, hein? Pode fazer ou colocar os valores, igual a gente colocou aqui, os produtos, colocar os produtos que vocês mais gostam. Olha que brincadeira legal aí para a parte da tarde, hein? Muito bom, muito bom mesmo. E o melhor de tudo que a professora Genoa sempre fala, nós aprendemos brincando. Então, vamos brincar um pouquinho, vamos aprender um pouco mais? Vamos pedir agora sugestões para vocês de produto para nós comprarmos aí de primeira mão. Vamos lá? Lembrando que aqui, né, são os produtos, são café, arroz, feijão, macarrão, óleo, pão de forma e, vamos ver, molho de tomate e farinha. Isso. São esses oito produtos, né, professora? Então, escolham dentro dessa lista para a gente poder comparar nos supermercados. Coloca aí, ó, estou sentindo falta do nome dos alunos, hein? E os estudantes não estão colocando aí, não? Hein? Cadê o Caio? Cadê a Ellen? Cadê o pessoal aí? Acorda, gente, levanta. Vamos lá. Vamos para as compras. Então, vamos. Olha, eles estão falando ali o arroz. A Promechelle falou arroz. Então, vamos aí. Procleuza também. Ah, e o Mercadinho Paulistinha é mais perto da minha casa, professora. Então, você vai no Paulistinha primeiro? Vou no Paulistinha, então vou ver o preço do arroz e eu já te passo um WhatsApp falando o preço do arroz, hein? Tudo bem, Promechelle. O arroz perto da minha casa, professora, está R$ 25,00. O pacote de 5 quilos. Então, eu vou verificar o preço aqui também no Mercadinho mais próximo da minha casa, que é o Mineirinho, e vou te mandar uma mensagem logo mais, tá bom? É esse aqui mesmo, o arroz, certo? Professora, olha só o preço do arroz aqui no Mineirinho. R$ 27,15. Olha só, vamos comparar? A nossa colega, a professora Eluá, está horrorizada com esses preços. A gente também, olha só. Caríssimo, não é? Vamos comparar? Vocês estão olhando aí esses preços aí de casa? R$ 27,15 no Mercado Mineirinho e R$ 25,00 no Mercado Paulistinha. Qual mercado que é melhor eu comprar, hein, pessoal? Lembrando que nós temos aqui a nossa tabela e nós vamos anotar esses valores. Então, vamos anotar aí. Então, o primeiro valor... É R$ 25,00. R$ 25,00. E o segundo valor... R$ 27,15. R$ 27,15. E aí, a pergunta que não quer calar. Esses valores são ou não equivalentes? Olha só, se a gente já ficou horrorizado com esses preços, professora, é sinal que eles têm uma diferença. Sim. Se eles são diferentes, então eles não são equivalentes. Não são equivalentes. Então, vamos escrever aqui? Não. Então, pode deixar que eu vou comprar dois pacotes no Paulistinha e levo um para a sua casa, tá bom, professora? Muito bom. Então, vamos agora comprar outro produto. O arroz já está garantido. Tinha colocado o café, né? Então, vamos para o café. O café também está aqui na frente. Vamos para outro mercado, então, né, professora? Isso. Pode ser o Poupe Bem? Pode ser. E agora eu vou procurar no baratinho aí o café, como vocês nos indicaram, certo? Olha só. O café está aqui do ladinho do arroz. O café no Poupe Bem está R$ 8,35. No baratinho, R$ 9,20. Olha só. R$ 9,20. Prô, não ponha de volta porque nós vamos comparar. Isso mesmo. Vamos ver se esses valores são ou não equivalentes. Então, no mercado que eu fui estava R$ 8,35. R$ 8,35. Vamos registrar aqui os valores para fazermos, então, a comparação. E no mercado que você foi R$ 9,20. R$ 9,20. O nome do supermercado aqui do mercadinho é baratinho, mas dessa vez não estava muito baratinho, não. E aí, pessoal? Esses valores são ou não equivalentes? Não são equivalentes, professora. Eles estão colocando que não são. Olha para o Marilene, esse baratinho está carinho, hein? Concordo. Pronto, muito carinho. Eles não são equivalentes. Por enquanto, se eu fosse comprar lá nos mercadinhos mais próximos da minha casa, olha, eu estaria aí... Não estaria economizando, não é? Estaria pagando mais caro. E agora, qual o próximo produto que está na nossa lista, hein, pessoal? Já compramos arroz, já compramos café. Qual o próximo produto? Vamos ver. Só. Eles haviam indicado ali o feijão, não é? Ah, se tem arroz. O parzinho do nosso arroz. Se tem feijão. Então, eu também fui lá no Paulistinha e o feijão está R$ 8,30. Eu vou procurar aqui o preço do feijão, lá no supermercado Mineirinho. Olha só, esse feijão está mais em conta. Com certeza. R$ 6,10. Pronto, vamos fazer a equivalência aí, vamos verificar a comparação desses dois valores juntinhos. Então, em um mercado está R$ 8,30, no mercado perto da minha casa está R$ 8,30, do perto da sua casa está R$ 6,10. Olha só, eu acho que eu vou ter que pedir para você pegar um para mim, hein, professora? Exato. Por enquanto, então, nós ainda não encontramos equivalências entre esses valores, não é? R$ 8,30 também não é equivalente a R$ 6,10. Então, não. Vamos para o próximo produto que ainda temos há algum tempo. Será que tem algum produto que vai sair equivalente ao valor? Hum, vamos pegar o molho de tomate? Vamos, deixa eu ver. Alguém aí já tinha dado uma dica, olha só. O molho de tomate no Puffe Bem e eu vou continuar no Mineirinho. Está mais próximo aqui da minha casa. Pode pegar aí, Prô. Olha só, está R$ 1,99 em promoção, perto da minha casa, olha só. E eu fui no Mineirinho, aqui pertinho de casa, e olha qual o valor desse molho de tomate. Hum, será que agora nós temos aí uma equivalência? Vamos colocar na lousa? Olha só, vamos olhar aqui, ela tirou a foto, mandou para mim, nós estamos realizando uma pesquisa. Então, perto da casa da professora Genô estava R$ 1,99, perto da minha casa estava R$ 1,99. Será que esses valores são equivalentes? Então, R$ 1,99. E aí? Olha, agora achamos uma promoção, hein? Sim, muito bem. Então, isso quer dizer que tanto faz. Eu poderia comprar lá no Paulistinha ou aqui no Mineirinho, não é? Nos dois supermercados custa o mesmo valor. Vamos para mais um produto? Vamos. Qual seria o próximo, professora? Vamos pegar ali uma dica. Qual produto nós olhamos agora? Vamos esperar que eles coloquem. Ó, tem arroz, tem feijão, tem café, tem, qual que foi o último? Molho. Vamos pegar óleo? Pode ser. O macarrão, ó, eles estão pedindo macarrão. Então, vamos pegar o macarrão primeiro. Se der tempo, a gente pega o óleo, afinal de contas, para fazer o macarrão, vamos precisar. Olha só, o pacote de espaguete, hum, que gostoso. Já temos o molho. Está R$ 2,99, próximo à minha casa. E aqui no mercado, baratinho, olha só, o mesmo valor. Ou seja, são valores equivalentes. R$ 2,99. Nossa, a aula passou muito rápido e nós adoramos a participação de vocês, hein? Olha só que legal. E aí, os estudantes podem continuar em casa aí, fazendo a listinha deles, verificando se os preços estão equivalentes no mercado, né? Exatamente. Vamos, então, para a nossa retomada. Hoje nós aprendemos, através do mercadinho, as equivalências de valores. Muito bom. Queremos deixar também a nossa... Avaliação. Isso. Para que vocês possam colocar aí os seus comentários, avaliarem a nossa aula. E olha, foi um prazer enorme estar com vocês. Super beijo, até mais. Beijão, segundo ano. Tchau, tchau. 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 Tchau.